O Via Justiça de hoje é sobre a execução penal para presos dependentes de drogas. Nossos convidados, a juíza Giza Carina Gadelha Sabino, da Vara de Execuções Penais de Lagoa da Prata, e o psicólogo e psicanalista Renato Duzi, do Instituto Nova Limense de Estudos do Sistema Penitenciário, o Inesp. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutora Giza, como o Estado deve tratar os presos, usuários de drogas? O que diz a lei a esse respeito? Qual a lei a aplicar? Bom, primeiro é necessário, uma vez feita a abordagem e a prisão de determinada pessoa, identificar em que situação ela se enquadra. porque a pessoa pode ter sido presa e ser dependente de química e ter sido enquadrada num crime de uso, num crime de tráfico, ou ela pode ter cometido um terceiro crime, mas sob o efeito de drogas. A princípio, não há, salvo para o usuário, não há um tratamento, um acompanhamento diferenciado. Essa pessoa é presa e encaminhada à unidade prisional da mesma forma. O usuário, por conta de ser considerado um crime com o tratamento diferenciado pela legislação, ele não é submetido à prisão. No caso, ele vai ser imposto a ele ou uma advertência, uma prestação de serviço à comunidade, ou uma obrigação de frequência a cursos. Então, o tratamento vai depender da circunstância em que aquela pessoa foi abordada. Doutor Renato, como analisar o uso de drogas, a criminalidade e o cárcere? Como dimensionar a dependência química na população prisional? É muito complicado. Em primeiro lugar, o preso, quando é preso, ele... A preocupação da administração, que eu vou dizer agora, a minha percepção de um psicólogo que já trabalha há mais de 20 anos com presos. Então, o que eu noto? O preso precisa de segurança. Aliás, não é bem o preso. A instituição precisa de segurança. E quando é que alguém está seguro, ou quando a administração se sente segura em relação ao preso? Quando ele não incomoda. Quando é que uma pessoa não incomoda? Quando ele é objeto. Então, o que eu percebo? Que na cadeia, na prisão, se tira a personalidade do sujeito. Como? Tirando as referências. Ele perde o nome, vira um número, tira o cabelo, põe uma roupa horrível, que é uniforme, que tem três medidas, pequeno, médio e grande. E fica num lugar insuportável de se viver. Superpopulação, eu posso falar, que eu conheço melhor, é Nova Lima, sabe? Onde que o preso não vê o sol, porque é no subsolo que o preso fica. Mas essa dependência é muito grande de presos hoje, usuários de drogas? É muito grande, por quê? Porque é uma solução que ele encontra para se apaziguar um pouco, sabe? Eu trabalhei durante 12 anos na APAC de Nova Lima, onde nós tentamos observar o que a LEP, a Lei de Execução Penal, prescreve. Porque a lei é ótima. A execução é muito difícil. A execução é muito difícil. Mas lá... Porém, prática, tem sido muito difícil. Mas na APAC, a gente tenta observar. Porque na APAC, a pessoa entra e é tratada como pessoa humana. E na cadeia, o que me enerva e incomoda muito, que ele perde a personalidade dele. Doutora Gil, a senhora falou aí que é muito difícil. Gostaria que a senhora explicasse isso melhor. Essa execução. O que é de conhecimento, acho que público e notório, que nós enfrentamos uma crise do sistema carcerário superlotado. Então, numa cela que tem o triplo da capacidade, como o Renato falou, o doutor Renato falou, não é possível dar um tratamento digno para ninguém. E também há falha na própria estruturação das unidades prisionais. Porque, como a lei de execução penal prevê, como direito do preso à assistência, à saúde, educacional, religiosa, social. Então, essa unidade prissional tem que ser estruturada com uma equipe multidisciplinar. De médicos, dentistas, psicólogos, assistentes sociais. Sendo que não é a realidade da maioria das unidades prisionais. Então, o preso dependente químico, ele entra na unidade prisional, passa uma condição de abstinência, porque, a princípio, a gente acha que ele não vai ter acesso à droga dentro da unidade prisional. E a abstinência causa efeitos, inclusive, físicos, como alucinações, náuseas, comportamento agressivo. E ele não tem, naquele momento, nenhum, uma equipe que lhe preste apoio. Então, o que acontece? A abstinência, a princípio, você pensa assim, não, seria o ambiente adequado para tratamento do preso, porque ele se afasta da droga. Sendo que não há uma equipe de apoio, nesse momento. E a droga está dentro das unidades prisionais. Infelizmente, está. Seja com a conivência da própria administração prisional, seja por meio dos familiares que tentam ingressar com drogas, está lá. Então, o preso acaba tendo acesso à droga de novo, e há uma retroalimentação da criminalidade. O senhor diria, doutor Renato, que o preso dependente de drogas está indefeso por essa característica? Não, eu não tiro a responsabilidade dele, não. Mas o tratamento tem que passar pela vontade dele. Não adianta a gente impingir um tratamento para quem não quer. Então, o que é importante? É, em primeiro lugar, conscientizar e fazer o preso acreditar que tem jeito. Eu trabalho, além de ter trabalhado muito tempo com os presos, hoje eu trabalho também em uma comunidade terapêutica. Onde que muitos, muitas pessoas que já tiveram problemas com a justiça, acabam chegando lá. E o que é o mais importante? A pessoa tem que querer. Porque é uma luta dificílima. Alguém deixar a droga é muito difícil. Na cadeia, é possível a gente fazer um trabalho. Mas, para isso, em primeiro lugar, a cadeia tem que ser um local onde uma pessoa humana possa viver. Mas, doutora Gis, os presos querem ou não querem tratamento contra a dependência de drogas? O que se vê? O que se nota? Bahia! Alguns realmente não querem. Até porque, como o doutor Renato falou, a droga funciona como um meio de fuga dessa realidade cruel em que muitos deles viviam antes de serem presos e passam a vivenciar dentro da unidade prisional. Mas, em audiências, eu já estive diante de réus que imploram por um tratamento. Sendo que eu não posso retirá-los de dentro da unidade prisional, dispensá-los do cumprimento da pena para colocá-los em tratamento. O correto seria que esse acompanhamento da dependência química fosse feito dentro do sistema prisional, já que é quase epidêmico dentro da unidade prisional. A questão da dependência química e do uso de drogas. Isso não acontece, então? Não. Pelas minhas experiências nas unidades prisionais, o Estado não proporciona condições para que os presos tenham acompanhamento, seja lá de que problema de saúde for adequado. Eu concordo inteiramente com ela. Eu vejo tanto essa necessidade que, em 2015, depois de um... Nós fizemos um seminário dos psicólogos que trabalham nas APACs em Minas, no Brasil. Estávamos reunidos com mais de 30. E lá eu propus que a gente tentasse tornar o regime fechado das APACs numa comunidade terapêutica. E aí eu estudei, fiz o projeto, sabe? Encaminhei, inclusive, esse projeto para a FEBAC, que é a Federação das APACs, e até agora não tive resposta. Eu sei que é muito difícil, mas eu não vejo outra maneira a não ser, sabe? A gente tratar, em primeiro lugar, tornar o preso um ser humano. Vê a Justiça faz agora um rápido intervalo. Voltamos em instantes. O Via Justiça e a execução penal nos casos de presos dependentes químicos participam do programa a juíza Giza Carina Gadelha Sabino, da Vara de Execuções Penais de Lagoa da Prata, e o psicólogo e psicanalista Renato Duzi, do Instituto Nova Alimense de Estudos do Sistema Penitenciário, o Inesp. Doutora Giza, no caso, o tratamento do dependente químico pela lei de drogas, não existe alguma recomendação específica de como tratá-lo, do preso dependente químico? Bom, a lei de drogas já conferiu um tratamento diferenciado ao usuário, já sendo sensível aos apelos de que a questão do uso de drogas é uma questão muito mais de saúde pública, de políticas públicas, do que especificamente de criminalização, de penalização e encarceramento. Então, para o usuário, quem é o usuário? É aquela pessoa que, em termos criminais, é aquela pessoa que é flagrada na posse de drogas para consumo pessoal. Esse é um caso? Esse é o caso. É o usuário. Agora, eu pergunto se aquele que está preso lá, que chegou lá por prática de outros crimes e é viciado, ela tem uma recomendação específica? Atualmente, não, não tem um acompanhamento específico, não há, por exemplo, separação em celas para pessoas que estão em tratamento de dependência química. Até porque eu acho que quase a totalidade do universo da população carcerária faz uso de algum tipo de entorpecente. Então, não tem separação em celas. Como eu disse, muitas das unidades prisionais não contam com essa equipe multidisciplinar para prestar apoio. A droga está dentro das unidades prisionais, na maioria das vezes, em maior ou menor quantidade, apesar dos esforços da administração prisional para que isso não aconteça. Eu acho que atualmente o modelo que mais oferece, tem a possibilidade de oferecer um tratamento para o dependente químico, é a PAC, como definido o doutor Renato. Na verdade, a PAC é a efetivação da lei de execução penal como ela deveria ser. Sendo que atualmente as APAC são exceções e não a regra. A regra ainda é o sistema prisional do jeito que a gente conhece, super lotado, sem nenhuma estrutura e sem nenhum compromisso com a ressocialização, que é uma das funções da pena. Eu queria entender, doutor Renato, a questão dos métodos utilizados. Numa pesquisa rápida, há um método proibicionista e o método de redução de danos. Qual é o método usado em relação aos dependentes químicos? De proibição da droga, proibição total. Na PAC, por exemplo, foi citado agora, nós não permitimos nem a entrada de bebida alcoólica, nem de drogas. Mas como que fica a abstinência? A abstinência ocorre... Bom, todos os presos... Para tratar esse caso, que eu disse. Para ir para a PAC, já passaram pelo sistema comum. Então, a primeira experiência de desintoxicação já tiveram na cadeia comum. E em Nova Lima, por exemplo, onde eu participo mais, é muito comum que, nas primeiras semanas, o preso, de fato, tenha os efeitos. E aí, a própria direção leva ele para o hospital, ou então, para uma unidade de tratamento. Ele recebe uma medicação para diminuir as angústias. E depois, quando ele vem na PAC, ele já está desintoxicado. Mas o que acontece para um tratamento de droga? Quando alguém chega comigo e fala, ah, eu preciso de ajuda, eu uso droga. Eu nem pergunto o que ele usa. Porque, para mim, a droga é apenas um sintoma. É um sinal de que o problema dele é mais profundo. E nós queremos descobrir o que, de fato, leva o sujeito a usar droga. Quer dizer que o modelo é proibicionista. O Estado não trata uma dependência química oferecendo a droga que ele é viciado. Do ponto de vista jurídico, a legislação brasileira adota o proibicionista moderado. Justamente porque a própria lei conferiu um tratamento diferenciado ao usuário. É um crime que não tem uma pena restritiva de liberdade. Tem um tratamento diferenciado. Então, nesse ponto, a legislação começou a ser sensível a essa necessidade de encarar o uso de drogas como uma questão de saúde pública. Já o Ministério da Saúde seguia preponderantemente, o Ministério da Justiça seguia preponderantemente pelo modelo proibicionista. Visando que a abstinência total, né? Que é a sociedade ideal em que ninguém use drogas. É esse o objetivo. Já o Ministério da Saúde trabalha mais com essa política de reparação de danos. Levando em consideração que existem pessoas que não querem parar de usar drogas. Mas, e o que nós vamos fazer? Nós vamos ignorar essas pessoas? Então, o Ministério da Saúde trabalha com políticas de distribuição de seringas, acompanhamento psicológico e tudo. O Ministério da Saúde trabalha mais com essa linha de reparação de danos. Mas, juridicamente, o que se busca é o não uso de drogas na sociedade. Então, é o modelo proibicionista mesmo. E o não uso de drogas dentro das prisões, oficialmente falando. Dar a droga para conter a abstinência. Com ainda maior rigor, né? Com maior rigor. Com ainda maior rigor. E como que os presos, naquela crise de abstinência, como que eles vivem essa situação da crise? Bom, na verdade... Os sintomas, né? Nas unidades, quem está na unidade prisional que tem a sorte de ter um acompanhamento médico, são ministrados esses medicamentos que o doutor Renato falou. Quem não tem essa possibilidade, o que acontece? Ele vive mesmo os sintomas lá, sem nenhum acompanhamento. Algumas vezes isso gera atrito com os companheiros de célula. Porque alguns presos ficam agressivos durante a abstinência, mas a maior parte das vezes eles acabam tendo acesso à droga dentro da unidade prisional. Isso eu acho muito importante, porque eu não conhecia nada de droga quando comecei a trabalhar com os presos. Aí um dia eu perguntei para o delegado, na época era uma delegada. O senhor não tem droga aqui não? Porque eu nunca vi maconha. Ela falou, então espera um pouquinho. Ela buscou lá, mostrou maconha, mostrou pedra de crack. E depois, em outra época, eu perguntei, como é que vocês tratam a questão da bebida que entra, a droga que entra. E o delegado me disse o seguinte, bebida eu não deixo entrar porque isso causa briga. Mas a maconha põe a pessoa numa tranquilidade, então eu fecho o olho. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e a ação do Estado em relação aos presos dependentes de drogas. Participando do programa, a juíza Giza Carina Gadelha Sabino, da Vara de Execuções Penais de Lagoa da Prata, e o psicólogo e psicanalista Renato Duzi, do Instituto Nova Alimense de Estudos do Sistema Penitenciário, o Inesp. Doutora Giza, a importância dos CAPs nessa questão dos presos dependentes de drogas? Os CAPs realmente têm prestado bastante auxílio nesse sentido. Os CAPs surgiram dentro da política de encerramento do tratamento manicomial. E nós estamos tentando nos distanciar dessa questão da internação, dos manicômios. homens, né? Então, como eu falei para o senhor, quando eu me deparo com o réu que implora por tratamento, que ele está lá dentro da unidade prisional e me pede um tratamento, ainda é uma das saídas que eu tenho, né? É dependendo do estágio em que ele se encontra no cumprimento de pena, encaminhá-los aos CAPs, que são esses centros de atendimento. E lá ele vai ter, né? Como deveria ser, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, e vão ser ministradas drogas para ajudá-los a sair daquela condição de dependência. Realmente, os CAPs têm um importante papel nessa questão do tratamento do dependente químico. Mas, como a senhora falou, para o juiz depende do estágio, né? Isso, porque é complicado, porque se ele está em regime fechado, né? Ele não tem possibilidade de sair de nenhuma forma da unidade prisional. Todas as vezes em que ele precisar ir ao CAPs para atendimento, ele tem que ser escoltado. E então, a gente acha que é simples, mas não é, porque as unidades prisionais contam, são muito carentes de viatura, de pessoal. Então, tem que mobilizar aquela escolta para acompanhar o preso e ficar lá com ele, enquanto ele está em atendimento. Então, o ideal é que ele esteja no estágio de cumprimento da pena, mais avançado, que possibilitinha ele sair sozinho, né? Sem necessariamente, sem essa escolta. Esteja, por exemplo, já autorizado a fazer um trabalho externo, enfim. Complexo, então, né, doutor Renato? É muito complexo, porque o tratamento da pessoa dependente de droga, sabe? Não é só ele, é a comunidade dele, é a família, é a codependência que a família tem. E, inclusive, para alguém dar a resistir à tentação de usar droga, ele precisa de apoio. Em primeiro lugar, da vontade dele, mas também da família, dos amigos. Nós temos que criar uma estrutura, sabe? Para dar este apoio ao dependente de droga. E o que que acontece? Sabe? A nossa sociedade rejeita, sabe? Isso é outra grande dificuldade. Se alguém sabe que o sujeito que está querendo dar a volta por cima, sabe? E quer voltar a trabalhar e a fazer parte da comunidade. Se o superior ou o dono da empresa souber criar dependente químico, ele já, sabe? Entra na questão da ressocialização, né? Que não se consegue devido ao apoio também, né? Isso, é o que eu acho que o grande problema é que nós, a sociedade está... Eu entendo esse espírito, né? Porque nós vivemos um ano de violência, as pessoas estão imbuídas de um espírito de punição, né? De acabar com a impunidade. E, dentro desse espírito punitivista, estão esquecendo da função ressocializadora da pena. O que é um grande tiro no pé, porque não adianta. O nosso país não trabalha com as penas de caráter cruel, de trabalhos forçados, nem com prisão perpétua, nem com pena de morte. Então, uma hora, esse indivíduo vai sair do sistema prisional. Então, se ele vai sair, é melhor que ele esteja em condições de convivência, né? Com os demais membros da sociedade. Então, eu acho que fechar os olhos para essa função ressocializadora que nós não estamos cumprindo, nós estamos alimentando o ciclo vicioso e fazendo com que as pessoas fiquem entrando e saindo do sistema prisional, gastando fortunas do dinheiro público com isso, né? A soberbando o judiciário, expondo a sociedade a risco, porque quando ele sai do sistema prisional não socializado, ele vai voltar a cometer crimes, ele vai voltar a usar droga, ele vai voltar a alimentar toda a engrenagem do tráfico de drogas que financia outros crimes que a gente sabe. Então, assim, a gente tem que parar com isso. A função ressocializadora tem que existir. Então, esse é o ponto principal. Eu acho, eu tenho 79 anos, eu tenho 62 anos do Brasil. Você é holandês, né? Eu sou holandês. Eu sou muito grato ao Brasil que me acolheu. E eu quero, sabe, pela minha consciência, sabe, pelo fato de ser cidadão aqui no Brasil, eu acho que eu tenho a obrigação de dar uma ajuda. E eu só acredito que o Brasil vai mudar se nós investirmos na educação e na cultura, sabe? Se nós não começarmos a trabalhar intensamente com a educação, nós nunca vamos vencer isto. E essa educação tem que começar na família, sabe? A criança nasce em família. E se ela não for acolhida com amor, com carinho, sabe? De modo que ela comece a adquirir uma personalidade, uma segurança, uma autoestima, o maestrado vai dar nisto, sabe? Um minuto para as nossas considerações finais. Rapidamente, começando com a senhora, doutora Giza. Eu, como juízo da execução penal, entendo as dificuldades da administração prisional, até gostaria de deixar claro que existem excelentes profissionais dentro das unidades prisionais que fazem o que podem com o que dispõem. Mas eu acho que o Estado tem negligenciado essa questão, investido em soluções simplórias, quando é muito mais complexo. Muito obrigado. O senhor agora, doutor, rapidamente. Eu volto a insistir. Vamos trabalhar na educação, vamos, dentro das prisões, tentar acolher o preso como pessoa humana, que merece uma chance. E isto tem que mudar o enfoque. A segurança tem que mudar para a educação, para a formação da pessoa humana. De modo que, isso que ela disse, ele vai sair um dia, que ele possa sair preparado para fazer parte de uma sociedade, sabe? E não sair revoltada. Eu falei, agora vou me vingar. Porque, no momento, o que acontece é isto. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhora, pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Giza Carina Gadelha Sabino e com o psicólogo e psicanalista Renato Duzi. Anote aí o nosso e-mail de contato, viajustiça.com.br. E até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto